Duas coisas, né? Seu cachorro não é burro, não existe cães burros, existem cães que não foram estimulados o suficiente. Quando eu falo em estímulo, ele funciona da seguinte maneira. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente educa, quanto mais a gente introduz brincadeiras, comportamentos, comandos nos cães, mais o cão fica inteligente. Não é porque o seu cão não sabe fazer nada que ele é burro. Na verdade, a grande verdade, se o seu cão não sabe fazer nada, é porque ele não foi estimulado a fazer as coisas. Então, esquece isso que o seu cão é burro. E sim, você vai trocar essa, o meu cão é burro por tipo assim, o meu cão não teve o estímulo necessário. Isso para comportamentos, adestramentos, para introdução de comandos, para introdução de ambientes, que seria o local correto de fazer as necessidades, e entre outras coisas. O seu cão não é burro. O que acaba acontecendo com as pessoas é o seguinte, ela julga isso, e por ela julgar isso, tipo assim, ah, o meu cão é burro, eu vou largar a mão dele. E aí, quem larga a mão é a pessoa. Então, o que ela faz? Ela arruma uma resolução para o problema dela. Então, se o problema dela, ah, a resolução para o meu problema é o seguinte, o meu cão é burro, ele não aprende. Gente, tira isso da cabeça, não existe cachorro burro, tá? Existe cachorro que não foi estimulado o suficiente, ou cachorro que não foi estimulado em nada, tá? Mas não existem cães burros. Do mesmo jeito que a gente tem cães que fazem milhões de exercícios, tem cães que não fazem nenhum exercício. Isso, a grande diferença é que uns foram muito estimulados e outros não foram nada estimulados, tá bom?